Receba a mão para o choro, como o rio de vitória Vai soltar contigo pra você, a sua mão Preocupação, toda a tristeza que tem no teu coração Cada lugar dá a alegria que te espera, persevera Você não vai parar, a ordem não se conecta Continua, você vai ver, quando o tempo chegar Deus vai honrar você Ele vai trocar esse choro para o rio de vitória Vai soltar contigo pra você, a glória Preocupa não, toda a tristeza que tem no teu coração Vai dar uma pra alegria que te espera, persevera Você não vai parar, a ordem não se conecta A ordem não se conecta